Olha só quem tá chegando por aqui, rapaz, se não é o meu mecânico preferido, PHD, Engenharia Mecânica, grande Feitosa. E aí, Fesquim, beleza? Beleza, é, menino. Olha, Feitosa, espero que você dessa vez não me decepcione, hein? Porque eu penei pra arrumar pra você essa vaguinha de mecânico lá no Gugu. Ele só arranjou porque meu carro só vive lá. Foi justamente por causa do teu carro que ele me demitiu. Ah, ele te demitiu? O que, rapaz? Ele o quê? É, foi isso mesmo que você ouviu. Já dancei, Fesquim. O Gugu te demitiu? Rapaz, demitiu. Mas, Feitosa, o que foi que tu fez dessa vez, cara? E logo no meu carro? Rapaz, Fesquim, tu me conhece. Eu só faço o que me mandam. Por isso que eu tava achando meu carro sem força, estranho, vazando óleo. E o que foi que tu fez, hein, Feitosa? Rapaz, Fesquim, eu já tava terminando de ajeitar o teu carro quando o Gugu ligou pra mim. E o que é que ele queria? Ele disse, Feitosa, não esqueça de colocar a cebolinha no motor do carro. E aí, Feitosa, o que foi que você fez? Até adivinham. Rapaz, eu fui numa feira que tinha na outra rua. Comprei lá, eu fui dois quilos de cebola. Fiquei com medo de sol, não resolvi. Mas, Feitosa, ele pediu pra tu colocar a cebolinha. Mas, Feitosa, ele pediu pra tu colocar a cebolinha. Você não viu o tamanho do problema. Foi preciso colocar quase dois quilos de cebola. Feitosa! Rapaz, Fresquim, você me conhece. Mandou eu fazer até e é feito. Rapaz, Fresquim, você me conhece.